RKA4JL Agora, pessoal, nós vamos entrar nos flows que são permitidos no OAuth 2. São, basicamente, quatro flows, quatro tipos de fluxos de autorização, autenticação e autorização possíveis dentro do OAuth 2.0. Existem, na verdade, mais alguns tipos de flow, mas que, basicamente, são combinações desses quatro principais. Então, o primeiro dele que nós vamos dar uma olhada é o Implicit Flow. Temos o Authorization Code Flow, o Client Credential Flow e o Resource Owner Credential Flow. Vamos dar uma olhada em cada um deles e entender para que serve cada um, qual o cenário ideal para cada um desses tipos de flows.